Os parlamentares britânicos foram recebidos no Salão Nobre pelo vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, e pelo primeiro secretário da Casa, Sérgio Petecão. O chefe da delegação, Mark Manzis, disse à TV Senado que Brasil e Reino Unido compartilham muitos valores e estão prontos para iniciar uma nova fase de relacionamento, intensificando parcerias em áreas como educação e desenvolvimento sustentável. Ele lamentou que a visita tenha sido encurtada de cinco para apenas um dia devido à decisão da Suprema Corte Britânica de anular a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson sobre suspender as atividades do parlamento.